Pessoal, se vocês quiserem o PS20 e o FIFA 20 por um preço muito acessível, vá aqui embaixo na descrição e garanta já os mais novos jogos de futebol. A loja Nova Era Games está fazendo um descontaço pra vocês e use o cupom fantasma para mais descontos. Não percam galera! E agora, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte pessoal. Hoje vamos bater um papo a respeito do FIFA 20 e vamos falar também sobre algumas coisas que me incomodam por parte da EA. Enfim, esse vídeo vai ser um bate-papo com vocês a respeito das decisões da EA que fizeram com que o FIFA traçasse outro rumo. Mas antes de começar eu peço que você me siga no Instagram. Lá é uma boa oportunidade de você ficar mais próximo de mim. Link na descrição ou então você mesmo me procura lá, beleza? E bom pessoal, esse vídeo vai ser um daqueles vídeos mais polêmicos, com um tema bastante polêmico. Vamos discutir a respeito das condutas da Electronic Arts e quem sabe também tirar alguns exemplos da franquia do Pro Evolution. Tirar alguns exemplos da Konami também que errou feio lá atrás do PS14, por exemplo. E recentemente trouxe um jogo muito mais bem feito em relação ao FIFA. Trouxe um jogo muito mais simulador em relação ao FIFA. Então vamos lá pessoal, primeiro aqui eu gostaria de dizer que o FIFA hoje é um jogo mais arcade. Eu acho que todo mundo concorda comigo. E essa parada do arcade é um pouco polêmica, porque o arcade é uma coisa que não tem a intenção de simular. É uma coisa mais mentirosa, se é que podemos dizer assim. E o FIFA hoje é um jogo mentiroso, né? Entre aspas aí. Porque às vezes os jogadores fazem gol de costa, tipo, não precisa ajeitar o corpo para dar um passe difícil. Uma coisa que acontece no PES, né? Você tem que ajeitar o corpo para tentar dar um passe melhor. Se você tentar chutar de costa, não vai dar certo. Mas no FIFA isso acontece muito, né? Bolas no ângulo, onde você chuta praticamente é gol. Então, cara, o FIFA hoje me incomoda e muito. Muito possivelmente estarei deixando algumas gameplays de fundo do FIFA 19. Não tenho certeza ainda, pessoal. Vou decidir isso na edição. Mas essas gameplays que vocês veem nos meus vídeos mais recentes, são gameplays que eu gravei há muito tempo, porque eu não tive muita vontade de jogar o FIFA, cara. Principalmente ali no período de junho, maio, mais ou menos, né? Eu aproveitei que eu gravei muitas gameplays no início da era do FIFA 19, né? E fui gravando ali e às vezes entrava frequentemente, né? Para gravar algumas gameplays. Mas o FIFA é um jogo muito enjoado, cara. Na minha opinião. Vejo muitos youtubers que eu acho que não tem muito prazer em jogar FIFA. Pelo que eu percebo, pessoal. Não estou tirando conclusões precipidadas. Só estou tirando base daquilo que eu vejo. A maioria da galera dos youtubers, né? A maior parte delas, está incomodada com o jogo. Não só com a gameplay, mas sim com o Ultimate Team, por exemplo, né? Porque tem canais que focam essa parada do Ultimate Team, das cartinhas, né? E eles falam que isso é meio que um caça-nickel. E eu assino embaixo, cara. Tem muitas pessoas aí que gastam muito dinheiro com isso, né? Para garantir um Messi, para garantir um CR7, né? Ao menos tentar garantir um jogador bom. E isso é meio que impossível. Você compra uma coisa sem saber o que vai vir. E isso é meio que um caça-nickel, na minha opinião. E eu acho, pessoal, que isso não vai mudar nos próximos anos. Primeiro, recentemente eu tirei base de um argumento aí do Rodrigo Baltar. Que ele falou basicamente o seguinte. A EA Sports arrecada muito dinheiro, cara. Então não tem como fazer diferenças, né? Basicamente é o seguinte. O time que se ganha, não se faz mudanças. Então, enquanto as pessoas gostarem do game. Enquanto as pessoas estiverem comprando FIFA Points, a EA Sports não vai mudar a sua estratégia, né? Se você parar para pensar, ela não está errada em fazer isso. A EA Sports apenas dá aquilo que a comunidade pede. Eu sei que parte da comunidade não gosta dessas adições do FIFA. Aliás, da EA Sports, né? Não gostam. O que elas querem apenas são atualizações da gameplay. Um modo carreira digno, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que aprecia esse tipo de conteúdo. Porque o modo carreira já deu muitas visualizações para muitos youtubers. E isso faz com que o modo carreira seja um modo muito rico, né, pessoal? Mas nos últimos anos, nem preciso falar que eles destruíram esse modo. A EA Sports tem um histórico recente de destruir séries, cara. Need for Speed. O caso mais recente de Wathen. Enfim, e esse histórico só vem aumentando, cara. E o FIFA foi o próximo jogo da lista negra da EA aí, né? De destruir jogos, cara. Eu não entendo muito bem quais foram as condutas da EA, cara. Teve alguém ali que fez caquinha, que fez coisa errada. Porque eu lembro muito bem, cara, do FIFA 14. Eu não jogava muito o FIFA 14, cara. Para ser bem sincero, porque eu não tinha muito a oportunidade de jogar, né? Eu tinha só a oportunidade de jogar o PES. Mas, recentemente, eu trouxe um vídeo aí do FIFA 14. Eu vou deixar um card aí para vocês estarem conferindo depois. E, cara, o jogo é sensacional, pessoal. Eu não entendi muito bem porque a EA destruiu essa série, cara. Tipo, o jogo era bastante promissor. Era muito bom. Não tinha comparação com o PES, cara. O FIFA 14 estava ano luz em relação ao PES 14. E muitas pessoas pensavam que isso iria permanecer por longos anos, né? Mas isso não aconteceu. Parece que o jogo virou para o lado da Konami. A Konami hoje tem um jogo muito mais bem feito em relação ao FIFA. Claro que tem seus defeitos. Mas, se você colocar na mesa os fatos, cara. O PES hoje é um jogo muito mais bem feito. Um jogo muito mais simulador. Eu acho que as pessoas gostam mais, em relação ao futebol, né? Jogo de futebol. Um jogo mais simulador, né? Para quem joga bola, joga PES, cara. Porque você vai ter uma física muito boa. Mas, para você que gosta de um jogo, uma parada mais arcade, né? De você levantar a bola, dar uma bicicletinha. E essas coisas que não acontecem. Vá para o FIFA. Mas, antigamente, não era assim, cara. FIFA 13, FIFA 14. Das poucas experiências que eu tive naquela época. Eu achava que o jogo era extraordinário, cara. Não tinha comparação. A movimentação, a gameplay em si. E a cadência do jogo também. Era uma coisa que me atraí muito no FIFA. Pena que eu nunca tive a oportunidade de jogar muito o FIFA 14 naquela época, né? No PlayStation 4, no PlayStation 3 também. Mas, pelas poucas experiências que tive, eu tinha a mesma opinião. FIFA está mil anos luz à frente do Pro Evolution. E olha que eu jogava muito o Pro Evolution naquela época, né? E hoje, eu jogo mais os dois jogos. Se bem que eu parei um pouco com o FIFA, né? Porque o FIFA 19 praticamente morreu. Ninguém mais joga praticamente. Estou jogando mais o Pro Evolution Soccer 2020 na demo, né? No PC aqui em casa. E, cara, o que eu vi no Pro Evolution foi uma evolução muito alta, né? Nos últimos três anos. Mais precisamente, o jogo evoluiu bastante na gameplay. Se não me engano, teve mais de 700 animações em comparação ao PES 2019, cara. Falando só em gameplay. Eu vi isso no Twitter, né? Pelo Durandil PES, que é um cara que faz conteúdo de PES aí, né? Analisou ali os conteúdos lá. E tivemos esse dado. 700 novas animações. Para um jogo de futebol, animação é essencial, né? Porque acontece várias jogadas ali. Várias movimentações. Vários contatos de corpos, né? E isso é uma coisa essencial. Ter animação no jogo. Uma coisa que não tem no FIFA, cara. Parece que todos os jogadores têm a mesma movimentação. Tipo assim, eu não consigo ver diferença nas movimentações dos jogadores, cara. Parece que todo jogador tem a mesma movimentação. E no PES não é assim, cara. Você pega o Messi e você tem a sensação que está controlando o Messi, cara. É igualzinha a movimentação. CR7, Iniesta, enfim. Dentre outros jogadores aí, cara, a movimentação é igual às da realidade. Isso é sensacional. No PES, se não me engano, tem mais de 10 movimentações de correr, cara. O que traz mais dinamismo para o game. Traz mais diversificação para as movimentações. Uma coisa que não acontece no FIFA. Parece que o FIFA se acomodou no trono ali de como maior, entre aspas, aí, né? Jogo de futebol do mundo em relação a vendas, pelo menos, né? Mas enquanto tiver gente comprando o FIFA Point, aplaudir essas novidades, entre aspas, do FIFA. O FIFA, sim, não vai ter tantas inovações assim. Graficamente falando, não vamos ter grandes diferenças. Mas, praticamente, vai ser a mesma coisa em relação ao FIFA 19, né? Pelo feedback que eu vi da galera que testou o FIFA 20 em um evento aí, beleza? Então, o gráfico vai ser a mesma coisa, cara. Praticamente, esse FIFA 20 vai ser o FIFA 19 com a maioria dos erros corrigidos. Presumo eu, né? E o Ultimate Team, cara, é um modo muito rico. Mas, daqui a pouco, vai ter modo Super 11, né? Porque teve umas novidades na última edição aí que eu não entendi muito bem. Mas, pra você que joga, deve entender. Mas, eu não entendi muita coisa, né? Daqui a pouco, vai ter um modo Super 11 aí. Sei lá, cara. Porque o FIFA 20 vai vir com um grande ponto de interrogação. Não vimos nenhuma gameplay ainda. A EA Sports está trancando isso às sete chaves. E isso me preocupa um pouco. Parece que eles estão com medo de revelar alguma gameplay. Eu vi esse comentário em um dos vídeos meus, se eu não me engano, né? Não sei o quê. A EA Sports está com medo de mostrar a gameplay. E eu achava que isso era brincadeira. Mas, isso eu acho que é muito sério, cara. O FIFA 20, espero que seja um jogo bastante legal pra gente se divertir. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu com os dirigentes da EA. Que traçaram outro rumo para a série, para a franquia. Eu espero que essa série não acabe, entre aspas, aí. Como foi com o Need for Speed. Como foi com o Anthem. Mas, isso me preocupa muito, pessoal. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados pra você assistir. E aproveite também. E clique nesse botão no meio da sua tela pra você se inscrever. Valeu, pessoal. Um abraço. E já já tem mais novidade. Fui!